Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Olha, realmente a situação dos atoleiros continua muito complicada desde o norte do estado do Mato Grosso até lá o sul do estado do Pará. A gente ainda vê que nas imagens de satélite nuvens bastante carregadas. Inclusive a gente já percebe que a umidade do solo, olha, se encontra muito elevada. Um solo praticamente saturado que vem agravando cada vez mais essa situação por lá. Vemos que nas demais áreas do país o solo também segue mais umedecido e salvo por essas áreas mais para o extremo oeste do Mato Grosso do Sul e desde o estado do Espírito Santo até todo o leste do Nordeste que ainda temos um solo mais seco. Agora a expectativa para os próximos dias vai ser de chuva para a maior parte do país, porém ainda temos aqui um déficit hídrico que vai seguir desde o norte do estado de Minas Gerais até o interior aqui do Nordeste, principalmente o estado da Bahia. Vemos aqui que as chuvas ainda voltam a se espalhar pela maior parte do país acumulados que podem até passar dos 30 milímetros e para o próximo período que vai do dia 11 ao dia 15 de março essa chuva volta a ganhar intensidade lá na região norte do país e também pega a faixa norte do estado do Mato Grosso. Portanto essa situação ainda deve continuar agravante para os caminhoneiros por lá pois esses acumulados podem até passar dos 70 milímetros. Vemos também que aqui grande parte das demais áreas do país ainda tem previsão de chuva porém agora o acumulado será menor e as aberturas de sol também serão maiores. Eu volto com vocês no estúdio.